Fala pessoal, estou de volta aqui e vamos olhar então o Bitcoin que está arriscando perder o fundo ali. Vou comentar para vocês os pontos importantes nesse momento, então vamos dar uma olhada, antes de mais nada eu queria pedir desculpas para vocês aí porque a situação estava bem complicada lá em Porto Alegre, tevemos um problema climático lá que praticamente a cidade foi varrida pelo vento, incrível realmente os ventos lá em Porto Alegre, vi árvores gigantes ali na rua, principalmente caíram, então esses últimos dois dias estava sem internet praticamente, então estou de volta aqui agora, vim aqui para Belo Horizonte, então amanhã devo fazer, voltar com os conteúdos normalmente aí, tá bom? Então é isso, então vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin que é o que interessa aqui, os Bitcoin querendo romper esse fundinho aí, o fundo importante é essa zona aqui que o Bitcoin se encontra, está bem próximo aqui dessa região, então essa zona aqui dos 40.400 por M300 por aqui é um fundo importante de Bitcoin pessoal, porque esse é um fundo que a gente não pode perder, senão a gente está um pouquinho quebrando essa estrutura, quebrando essa estrutura aqui no curto prazo, então a gente está vendo aqui o Bitcoin, ele fez uma, a gente fez um topo aqui nessa região, fizemos esse fundinho aqui nessa zona aqui dos 40.500, rompemos aqui, fizemos um topo, agora que se a gente perder esse fundo aqui pessoal, a coisa fica dramática aqui, tá? Então o que pode acontecer no Bitcoin agora, que é importante ao meu ver, no curto prazo, que é segurar nessa região e apesar de achar que ele está potencialmente vai segurar nessa região, eu não vou fazer uma compra aqui no Bitcoin, vou explicar para vocês porquê daqui a pouquinho, tá? Mas é uma zona importante, eu acredito que ele vai segurar aqui por enquanto, tá? Nesse momento. Então se em algum momento ele perder isso aqui, fizer talvez um pivô de baixa aqui, que eu vou mostrar para vocês aí, segurar nessa região aqui ele pode fazer mais um pullback aqui, na região dos 40.700, 43.600, desculpa, e aqui sim pessoal, se esse pivô de baixa acontecer, a gente pode ter o homem cabeçom sendo formado para o Bitcoin, tá bom? Então por enquanto, ou a gente perde esse fundo aqui, a gente acaba rompendo isso aqui e vai fazer um padrão de reversão, ou a gente acaba se montando isso aqui, o Bitcoin testando de novo a região dos 43.600, que eu acho que é mais provável, tá? Apesar do sentimento não estar colaborando para essa situação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então se o Bitcoin, ele de fato fizer esse padrão aqui, acabar rompendo, né pessoal? Acabar fazendo esse movimento aqui, que eu acredito que é mais provável de acontecer, né? Então romper aqui esse fundo, né? Prontentemente um pullback aqui e romper depois esse fundo, fizer esse pivô de baixa, a gente pode ter um Bitcoin buscando aí patamares aqui, ó, projeção desse ombro que vai ser ombro aqui, isso é mais ou menos isso aqui, tá pessoal? Então se você der o Bitcoin buscando aqui o rompimento, levaria o Bitcoin, poderia levar o Bitcoin aí e testar, né, regiões lá dos 34 mil dólares, tá bom? Mas ainda cedo para dizer, então no curto prazo, o que a gente tem aqui agora para o Bitcoin? Porque eu acredito que não vai ser fácil romper essa fundinha aqui agora tão direto assim. A gente tem uma divergência aqui no 4 horas do RSI, olha só essa divergência acontecendo aqui agora nesse momento, ó. Então, fundos ascendentes aqui no RSI com fundos descendentes do Price Action, tá? Então divergência clara aqui no RSI nesse momento, né? Estou acontecendo exatamente aqui, tá? Beleza, mas André, por que que tu não vai fazer uma compra aqui no Bitcoin nessa região? O motivo é o seguinte, cara, por que que eu não vou fazer, apesar de acreditar, tá? Acreditar que a chance, eu poderia ter feito uma compra menor, tá? Mas como eu cheguei de viagem aqui agora, estou agitando as coisas, não estou em Porto Alegre, conforme vocês, vai ser difícil ficar gerenciando isso aqui, tá? Então hoje eu não vou conseguir, amanhã eu vou voltar ao normal aí com as coisas. Por que, cara, basicamente a gente tem, então, o sentimento não ajudando muito, né? Olha só, vou dar uma olhadinha o sentimento aqui. Olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. A gente tem, então, o preço, o Bitcoin caindo com o Open Interest aumentando, inclusive, aqui, tá? Nós tivemos grandes quedas no Open Interest nessa região aqui, tá? Então o Open Interest, ele aumentando nessa zona. Inclusive aqui na Binance, pode ver, ó, como o Open Interest, ele sobe aqui, está subindo bastante na Binance nessa região, tá? Então mostra pra mim que existe a grande possibilidade desse movimento continuar. E também, olha só, aqui nessa queda, ó, nessa queda do preço que a gente pode ver na Binance, como o Open Interest subiu, ó. Então, quando o Open Interest, ele aumenta com o preço caindo aqui, a gente bota a liquidez mais abaixo, tá? É pros dois lados, é verdade, mas como a gente teve também, além disso, o Launcher aumentando aqui nessa região. Aqui a gente pode ver, exatamente aqui, a gente teve, nessa zona aqui, a gente teve um aumento das pessoas acreditando em alta do Bitcoin, tá? Pensa só o seguinte, o Bitcoin estava rompendo aqui, né? Ele rompeu o topo, certo? O topo anterior, que foi esse aqui, ó, tá? Então o que acontece? O pessoal espera o quê? Espera um reteste, um retestezinho pra continuar o movimento. Isso aconteceu, o pessoal comprou no reteste e ficou preso aqui, pessoal. Então tem muita gente presa nessas regiões, tá? Aqui nessa zona aqui, com certeza, tem muita gente presa. Então, precisamente, o Bitcoin voltar aqui nos 43.600, nessa zona aqui, eu estou de olho até, inclusive, avaliando aí, dependendo de uma posição vendida aí, tá? Porque a gente pode ter um risco de retorno melhor na região dos 43.600 dólares, tá? Então, estou acreditando, tá? Que movimento mais provável é, então, a gente fazer aqui uma, uma, uma... Vou pegar aqui, tá travando minha tela aqui só um pouquinho. Então, a gente fazer aqui um pullback nessa região, tá? Porque aqui, com certeza, aqui em cima é zona de liquidez, ó. Muita gente vai colocar, quem está vendido, vai colocar seus stops aqui em cima, né? Ponto de liquidação, stops aqui em cima. O Bitcoin pega essa liquidez aqui e faz, então, uma porrada pra baixo. É o sinal que eu estou acreditando mais nesse momento, tá? Então, o motivo que eu não estou comprando é por causa dos sentimentos, o sentimentos não está muito bom, tá, pessoal? Então, não está muito bacana aqui nessa região. Mas o price action está bem interessante aqui com essa divergência bullish. E também a gente tem aqui o high block, mostrando que o Bitcoin pegou liquidez nessa região que ele se encontra ali, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Bitcoin pegou liquidez exatamente aqui nessa região que você está. Vamos atualizar aqui agora um pouquinho o gráfico. Ele passou um pouquinho da zona que a gente tinha que segurar, tá? Mas está numa zona interessante. Então, ó, aqui, ó. Pegou liquidez exatamente ali, pessoal. Então, a liquidez a gente tem aqui agora aqui nos 44.300, tá? 44.600, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Mais detalhes. Então, tem essa liquidez aqui agora. Se não segurar aqui, pessoal, se romper o volume anterior, daí a gente vai lá pra região dos 38.500. A gente tem o próximo a zona de liquidez aqui nos 7 dias, tá bom? Mas eu estou apostando aqui, Bitcoin, mais provável de fazer um pullback aqui nessa região dos 43.600 dessa vez, tá? Pra estopar e liquidar a galera aqui. E depois a gente pode ter um movimento de continuação, tá? Mas se começar a romper os 44 pra cima, caras, se preparem que daí o Bitcoin pode sim, dependendo se tiver open interest seguindo, a gente pode ter o Bitcoin continuando nesse movimento aí e a gente ter ainda um topo maior ainda dos 49.000 dólares, tá bom? Então, por enquanto, nada feito. Não podemos caracterizar um topo do Bitcoin na região dos 49.000 dólares. A gente tem que esperar realmente romper esse fundo ali, formar um padrão de distribuição em tempos gráficos menores pra gente poder assumir que sim tivemos um topo no Bitcoin, tá bom? Então, por enquanto, nada feito. Olha só, vamos olhar aqui também que é outro indicador do High Block importante, que é esse aqui, ó. O liquidation levels aqui, o pool de liquidações aqui da Binance, olha só como foi uma liquidez aqui em cima aqui agora. E temos o ponto de liquidação que não foi buscado na região dos 44.000 dólares. 44.000 dólares temos o ponto de liquidação. Então, corrigindo aqui o que eu falei no começo do vídeo, 44.000 dólares é um ponto, se você quiser shortar a Bitcoin a partir dos 44.000 dólares, pode ser uma zona interessante não short Bitcoin aqui nessa região. Eu acho muito arriscado. A gente botou liquidez também aqui, ó. A gente pode ver aqui nesse indicador aqui do liquidation levels, botamos liquidez também acima aqui agora dos shorts pra ser buscado, tá? Então, a maior parte da liquidez do Bitcoin se encontra na região dos 44.000 dólares. Então, é o ponto que eu estou de olho aqui agora. Não vou comprar aqui apesar de tudo, né? Apesar de que achar que o Bitcoin vai buscar lá, fazer esse pullback. Mas, a partir dos 44.000 dólares, pode ser que eu fico de olho ali, dependendo como for os indicadores, eu fico de olho pra buscar a operação vendida. Mas, obviamente, arriscado, tá? Porque a gente não fez esse topo aqui ainda, tá, pessoal? A gente não cravou realmente, de fato, o topo Bitcoin, tá? A gente só vai cravar quando a gente, de fato, romper esses fundos aqui, tá? E fizermos uma confirmação desse rompimento, tá bom? Por enquanto, nada certo pro Bitcoin. Fechou? Só mais recado importante pra vocês. Quem quiser participar do meu grupo VIP do Discord gratuitamente, se você já opera em corretoras aí como a Bybit, OKEx, BitGet, BingEx, então, eu disponibilizei aqui, pessoal, o grupo VIP do Discord. Vocês podem participar aqui do grupo VIP, ó. Entra lá no grupo VIP do Discord. Vou deixar o link abaixo na descrição, comentário fixado. Vai aqui em registro, ó. E clica no botão registrar-se aqui do lado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado, certinho como funciona. Então, vai aqui no grupo do Discord, que é aberto pra todo mundo. Vai em registro, ó. E clica em registrar-se e vai abrir as opções ali das corretoras que estão disponíveis. Então, se você estiver operando como afiliado em uma das corretoras que eu utilizo aqui, tá? Tô utilizando pra mim mesmo. Se você estiver operando nelas também, você pode participar também do grupo VIP. E quanto mais volume você tiver aqui, mais benefícios. E eu vou divulgar pra vocês em breve no canal como isso vai funcionar, beleza? Então, no mais, é isso, cara. Esse é o update que eu vou falar pra vocês. Amanhã eu vou voltar ao normal aí, faço conteúdos com certeza, tá? Fala muitas coisas pra gente comentar aí, tá? Não falei outros detalhes também aqui do Bitcoin, mas a gente pode ver que também em termos de ordem aqui, assim, ó. A gente tem bastante ordem de Bitcoin nessas regiões aqui dos 43, desculpa, 39.300 até a região dos 38.400. Mas aqui nesse momento também tem uma certa quantidade de ordem aqui na região dos 40.500 dólares. É bastante Bitcoin, cerca de 1.000 Bitcoin nessa região aqui, tá? Então, um suporte importante no tempo gráfico, tempos gráficos menores. Se vocês baixarem o tempo gráfico aqui nos 5, 15 minutos, pode acompanhar aqui talvez um padrãozinho de acumulação, talvez, nessa região aqui, tá, pessoal? Então, eu acredito que a gente vai formar um padrão de acumulação nessa zona aqui e romper lá e buscar os 44.000 dólares. É o que eu tô apostando. Contudo, eu não estou botando dinheiro nessa operação devido ao sentimento aí, tá? E vou ver amanhã com calma, porque eu acabei de chegar de viagem, tô podo descansado. Eu quero dar um pouco, né, voltar ao normal amanhã aí, tá? Porque esses últimos dias foram bem estressantes devido à estação lá em Porto Alegre, tá bom? Então, caras, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, do update hoje pra vocês. Se você gostou, deixa aquele likezinho pra apoiar, que é muito importante. A gente se vê, então, amanhã sem falta aí pra mais conteúdos e live no canal, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri